E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui vamos falar sobre o Gohan. Se você é fã da obra de Dragon Ball, alguma vez já se perguntou por que o Gohan não se transforma mais em Super Saiyajin na hora dos combates? Será que ele não consegue mais? Será que ele desaprendeu? Então hoje eu vou responder isso aí pra vocês. Mas primeiramente pessoal, peço a ajuda aí de vocês deixando seu like aqui pra ajudar no vídeo. Se inscrevendo no canal é você que não é inscrito, sem mais enrolações. Bora lá! O Gohan foi logo apresentado ali no início de Dragon Ball Z sendo o primeiro filho do Goku com a Tichi, o primeiro Saiyajin híbrido da história. E ele desde pequeno tinha um grande poder. Isso também é bem mostrado ali quando o Goku tá passeando pra Tichi e o Gohan. Ele deixa o carrinho de bebê do Gohan escapar. E o carrinho vai em alta velocidade ali na direção de uma árvore. Isso é a primeira vez que a gente vê o Gohan utilizando seus poderes. E nesse momento ele ainda era uma criancinha ali de colo praticamente. Só sabia chorar. Outra vez que também podemos ver isso é quando o Raditz ali tá prestes a matar o Goku. O Gohan libera todo o seu poder e dá um ataque fortíssimo no Raditz que deixa ele muito ferido. E acaba abrindo uma brecha onde o Piccolo e o Goku conseguem derrotar o Raditz. E com a morte do Goku o Piccolo pega o Gohan pra treinar ele pra ele deixar de ser aquele medroso nos combates. Ele começa a ser treinado pelo Piccolo. No começo os dois não se dão muito bem porém depois eles criam uma grande amizade. Tanto que o Piccolo ali se sacrifica pra salvar o Gohan. Ali na saga Frieza o Gohan sempre quando ele explodia em fúria. Ele conseguia até rivalizar com o Frieza que tinha um poder absurdamente maior que o dele. Ou seja esse poder oculto do Gohan sempre ajudava ele. Na saga Cell enfim ela aprendeu a se transformar em Super Saiyajin e também aprendeu a se transformar em Super Saiyajin 2. Enquanto ele treinava lá na sala do templo com o Goku. E o próprio Goku pediu para que o Gohan ficasse transformado assim em Super Saiyajin no dia a dia. Para que ele se acostumasse com a transformação é certo quando fosse dormir. Na luta contra o Cell Gohan conseguiu se transformar em Super Saiyajin 2 e controlar essa transformação. Após ele ver seus amigos sendo espancados e o Android número 16 sendo assassinado. Naquele momento ele era o único Super Saiyajin 2 do anime. E era o personagem mais forte. Não tinha ninguém ali que se comparece com ele naquele momento. Ali na saga Buu Gohan vai enfrentar o Majin Buu e ele é completamente derrotado, humilhado. E só lembrando que o Vegeta disse que nessa época Gohan estava mais fraco do que quando lutou com Cell. Porque após o Cell a Terra ficou em paz e ele não treinou mais. E mesmo assim o Gohan continuou vivo e o Kaioshin levou o Gohan até o planeta supremo. Porque ela tinha uma espada, a espada Z que era considerada a espada mais forte. E quem conseguisse tirar a era da pedra ia ganhar um grande poder. Após um tempo de treinamento essa espada acaba se quebrando após o Goku lançar o material mais resistente do universo. E de dentro dessa espada sai o Daika Yoshin de 15 gerações passadas. Ele fala que tem uma maneira de vencer o Majin Buu onde o Gohan vai passar por um ritual onde vai liberar todo o seu poder oculto. Porém vai levar um tempo até isso acabar. Logo depois que acaba ali o ritual do Gohan ele aprende a controlar seu poder oculto completamente. E tem que prestar atenção em uma frase que o Kaioshin disse. A transformação não é o mais importante. Virar Super Saiyajin não quer dizer tudo. Ou seja, ele não tinha a necessidade de se transformar mais em Super Saiyajin para utilizar o seu poder oculto. E quando ele vai enfrentar o Majin Buu ele dá uma surra fácil no Majin Buu. Isso não venceu porque ele ficou se achando e fez a mesma coisa na luta contra o céu. Para quem não entendeu ainda, vamos dizer assim pessoal. O Vegeta, o Goku, o Trank, o pessoal todo ali. Na forma base eles consigam utilizar 20% do seu poder no Super Saiyajin 1 40, no Super Saiyajin 2 60. Ou seja, você sempre tem que usar uma transformação para conseguir um nível maior de poder. E no caso do Gohan ali ele não tem mais a necessidade de se transformar em Super Saiyajin depois do treinamento. Porque agora ele consegue utilizar seu 100% de poder sem necessitar das transformações ali. Para pular para 40, 60. Ele pode utilizar seu 100%. Além de que manter as transformações gastam Ki. Ou seja, o Gohan tem uma bela vantagem nisso daí. Então espero aí que o pessoal tenha entendido. O Gohan consegue chegar no seu 100% de poder sem necessitar das transformações. Do contra os outros, tem que ir pulando as etapas até chegar nesse poder máximo. Então basicamente é isso daí pessoal. Se você que não é inscrito aí, se inscreveu no canal. Deixa o seu like aqui para ajudar na divulgação. Brigadão, valeu e falows! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma